Através da implementação desta operação, será melhorada a condição da instalação de tratamento em termos infraestruturais, de desempenho e de eficiência, permitindo o cumprimento da licença de descarga em vigor, mantendo-se a atual capacidade de tratamento, 138 mil habitantes, provenientes do Município de Lagos, designadamente as freguesias de São Gonçalo de Lagos, Luz, Odiastes e parte da União de Freguesias de Bençafrim e Barão de São João, refletindo-se igualmente na minimização da libertação de odores para envolvente e a redução do número de transportes de lamas desidratadas para destino adequado, com a instalação do silo de armazenamento. A Águas do Algarve, associada à sua principal atividade, abastecimento de água para consumo humano e tratamento das águas residuais urbanas, assume um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável. A preservação do ambiente está incorporada em todas as atividades e ações que a empresa opera na região, havendo inclusivamente um contínuo investimento no desenvolvimento de projetos inovadores, em parceria com entidades várias, a nível nacional e internacional. Também um esforço contínuo que é efetuado na vertente da comunicação e sensibilização dos consumidores para as questões associadas ao desenvolvimento sustentável e consequente consciência ecológica, bem como para a importância da contribuição, quer da empresa, quer de todos, para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade na nossa região.